Salve, salve, Terra Negra! E aí, pessoal? Com você, o professor Juninho Lopes, aqui do Coletivo Terra Negra. E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre essa tal de crise energética. Eu gosto de introduzir esse assunto buscando a diferença entre fonte de energia e fonte elétrica. A primeira coisa é você entender que a principal fonte energética do Brasil é o petróleo, beleza? Agora, quando falamos da principal fonte de energia elétrica, aí nós basicamente especificamos, né? Estamos falando apenas de energia elétrica. A principal fonte de energia elétrica é a hidrelétrica, beleza? E quando chega, pessoal, mais ou menos nessa parte do ano, assim, olha, julho, agosto, setembro, normalmente a conta de energia elétrica fica mais cara. Nós temos aí a tal da bandeira vermelha. Mas por que nós temos uma tal de bandeira vermelha? Ou seja, por que a energia elétrica fica mais cara? Basicamente é porque no nosso país nós temos um clima tropical, tá? Mas até aí você já domina, né? E mais ou menos no meio do ano você tem uma redução da pluviosidade. Assim sendo, com menos água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, nós vamos ter uma menor produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Aí a pessoa vai falar assim, ah, beleza, tá? Mas por que a energia, então, fica mais cara? A energia fica mais cara porque o governo acaba acionando as termoelétricas. As termoelétricas no Brasil utilizam, sobretudo, gás natural. Algumas também utilizam carvão mineral. E neste momento que você tem a maior produção de energia elétrica em termoelétricas, a energia fica mais cara. Simplesmente porque é muito mais caro gerar energia em uma termoelétrica. Afinal de contas, em uma hidrelétrica, você não gasta água. Você apenas aproveita a velocidade da água que vai movimentar a turbina. Já em uma termoelétrica, você tem que queimar alguma coisa. O Brasil, como eu te falei, normalmente queima gás natural, queima também carvão mineral, que são combustíveis fósseis. E como você queima esses combustíveis, esses combustíveis são caros. Então, o preço do megawatt fica muito mais alto. A energia fica mais cara no Brasil. E o governo repassa este maior custo de produção de energia elétrica pra você. Quer dizer, pra nós. Concorda com isso? Beleza. Então, muita gente acha que a energia elétrica fica mais cara como uma forma de desestimular o consumo. É claro que a energia mais cara acaba desestimulando o consumo. As pessoas se preocupam mais em economizar energia elétrica. Mas o foco do governo é continuar oferecendo a mesma quantidade de energia elétrica no sistema. Porém, se essa energia, como eu te falei, fica mais cara, ele vai cobrar mais por isso. Ok? No entanto, segundo o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, nós temos uma crise energética que talvez tenha sido gerada. Uma crise que, na verdade, não foi desencadeada apenas pela falta de chuvas. Até mesmo porque, segundo o movimento dos atingidos por barragens, no ano passado, nós tivemos uma quantidade de chuvas gigantescas no Brasil. Gigantesca no Brasil. Muito mais chuva do que o normal. Dessa forma, os reservatórios das usinas hidrelétricas estavam bem cheios de água. Daria para o governo ter estocado água nesses reservatórios. No entanto, essa água foi vertida. Ele simplesmente permitiu que essa água deixasse os reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas com qual intenção? Segundo o movimento dos atingidos por barragens, nós temos aí uma tentativa, naquele momento, no último ano, de deixar a energia mais cara. Sabe por quê? No último ano, estávamos e ainda estamos em um contexto de pandemia. No contexto de pandemia, obviamente, no segundo semestre do ano de 2020, o consumo de energia elétrica diminuiu. A atividade industrial no Brasil sofreu redução. Naturalmente, o que você pode pensar? Olha só, se nós temos uma maior, ou melhor, uma menor demanda de energia elétrica, a tendência é que o preço de energia elétrica caia, né? Você tem muita oferta no sistema. Até mesmo porque tivemos um bom índice pluviométrico no ano passado. Só que o operador nacional do sistema elétrico acabou vertendo água dos reservatórios das usinas hidrelétricas para gerar uma escassez de água e, consequentemente, uma escassez de energia elétrica, forçando, assim, o aumento do preço da energia elétrica em um momento que a energia tenderia a ficar mais barata, já que a demanda energética no país estava menor. Portanto, a crise que existe hoje no sistema elétrico, segundo o movimento dos atingidos por barragens, o MAB foi uma crise gerada pelo operador nacional do sistema. Mas quem estaria interessado em fazer com que a energia não ficasse tão barata no segundo semestre do ano passado, em um momento que a demanda energética era muito pequena? A iniciativa privada. Nós temos várias empresas privadas que atuam no ramo da produção de energia hidrelétrica. E essas empresas, inclusive, têm suas ações cotadas na bolsa de valor, na P3. Consequentemente, pensa só, se a energia fica muito barata, em um momento de menor demanda energética, em função de uma crise mais intensa no segundo semestre do ano passado, gerada pela Covid, a tendência é que as ações dessas empresas fiquem menos valorizadas. E isso não é interessante para empresa nenhuma. Então, talvez, eles forçaram uma alta do preço naquele momento. Mas o que isso tem a ver com a crise atual, então? Olha só, se você verte água ano passado, em um momento que você tinha uma quantidade muito ok, de água nos reservatórios, é sinal que os reservatórios ficaram com menos água, e reservatórios com menos água, principalmente agora, vão gerar menos energia. Ou seja, dava para ter acumulado água lá atrás, beleza? Aguentado o preço baixo da energia, ok? E daí, hoje, nós não estaríamos com uma tarifa altíssima em relação ao preço da energia elétrica. Então, segundo o movimento dos atingidos por barragens, essa crise que nós vivemos hoje tem, sim, uma relação com a redução do índice pluviométrico, mas tem também uma relação com aquilo que foi feito ano passado. Na tentativa de não deixar o preço da energia elétrica cair muito, eles geraram uma escassez. A água, ao invés de passar pela turbina da hidrelétrica e gerar energia, ela foi vertida. Ela não gerou energia, ela foi embora, ela não movimentou a turbina, beleza? Por quê? Para gerar uma escassez artificial ano passado e conseguir manter o preço da energia, sem que essa energia ficasse muito mais barata em um momento que a demanda de energia estava pequena no nosso país. No entanto, algumas pessoas acabam discordando dessa, basicamente, denúncia do movimento dos atingidos por barragens. Segundo alguns especialistas, no ano passado, a energia se manteve barata por uma ideia do governo. Mas por que o governo queria manter a energia barata? Olha só, segundo semestre de 2020, crise muito intensa no Brasil. Aliás, o Brasil se arrasta em uma crise desde 2014. A crise simplesmente ficou mais intensa com a pandemia da Covid-19. Então, crise muito intensa. Se o preço da energia aumentasse ano passado, nos meses de julho, agosto, setembro, que são normalmente aqueles meses que você tem menos chuvas, não é verdade? Se a energia ficasse mais cara, você teria um problema ainda maior de ordem econômica no Brasil. Aí, o que o governo fez? O governo simplesmente forçou um preço baixo de energia elétrica. E como que você pode forçar um preço baixo de energia elétrica? Produzir a energia elétrica em grande quantidade nas hidrelétricas, sem se preocupar em poupar água nos reservatórios para um momento mais crítico. Ou seja, o governo fez de tudo para não acionar as termoelétricas. no segundo semestre do ano passado. E não acionando as termoelétricas, ele exauriu, ele esgotou os reservatórios, produzindo energia elétrica. Qual que era a ideia dele? Olha, a energia não pode ficar a cara agora. Porque se a energia ficar a cara agora, isso lá no segundo semestre de 2020, isso vai gerar uma crise ainda maior no nosso país. Então, a gente precisa manter a energia barata. Tanto é que ano passado foi o primeiro ano, desde 2015, que nós não tivemos uma bandeira adicional na conta de energia elétrica. Ano passado, no mês de julho, a energia não ficou mais cara no Brasil. Aliás, ela não ficou mais cara de julho até dezembro. O governo não aumentou o preço da energia elétrica. Por quê? Porque já tinha um caos econômico. E ainda tem um caos econômico no Brasil. Já tinha um caos econômico muito grande. Portanto, a gente não sabe se nós tivemos, segundo o MAB, porque é uma visão deles lá, uma crise que foi basicamente gerada, com interferência da iniciativa privada, que não queria ver o preço da energia elétrica despencar. Ou se nós temos uma crise que hoje foi potencializada pela necessidade do governo manter a energia muito barata, ou mais barata, melhor dizendo, lá no segundo semestre de 2020, fazendo com que o sistema dos reservatórios se exaurisse. Resultado. Esse ano, de fato, nós temos uma redução do índice poluviométrico bem significativa. Falam por aí que é basicamente o período menos chuvoso entre julho e agora setembro, desde mais ou menos uns 80 anos aí. Falam 90 anos às vezes. Então, realmente a gente está com menos chuvas do que o normal. E somado a essa menor pluviosidade, nós temos essas duas hipóteses que eu levantei aqui para vocês. Agora aqui, qual que seria uma alternativa? É interessante você dominar isso, que é o seguinte. Olha só, você já sabe que em um momento de escassez hídrica, a gente acaba tendo o acionamento das termoelétricas e a energia fica muito mais cara. Agora, olha que fato curioso. Entre os meses de julho e basicamente novembro, nós temos o período da safra dos ventos no Brasil. O que é a safra, entre aspas, dos ventos no Brasil? É um período que você tem mais ventos e, consequentemente, você poderia aproveitar essa maior intensidade dos ventos para gerar energia eólica. Olha que interessante. No momento que você tem menos chuvas, você tem mais ventos. Então, o Brasil tem uma potencialidade muito grande. Se não der para aproveitar os recursos hídricos, que você aproveite aí. No caso, o recurso eólico. E daí você ficaria menos dependente dessas termoelétricas que são acionadas. O Brasil já foi cerca de 80% dependente das hidrelétricas para gerar energia elétrica. Hoje, o Brasil é cerca de 60% dependente. Ou seja, de toda a energia elétrica que é gerada, 60% sai das hidrelétricas. Ainda só os bem dependentes. Só que essa dependência já reduziu quando comparado aos últimos anos. Seria mais interessante que ficássemos menos dependentes devido ao surgimento de outras fontes elétricas. Ou seja, uma maior diversificação da matriz elétrica. Normalmente falam em matriz energética, só que como estamos abordando energia elétrica, fica muito mais bonito você falar diversificação da matriz elétrica. Para isso, como eu te falei, poderiam aproveitar melhor essa potencialidade relacionada a essa safra dos ventos. Só para você ter ideia, neste momento mais caótico que a gente está vivendo agora, início do mês de setembro, esse momento em que a energia elétrica ficou extremamente cara, o Brasil está gerando nas hidrelétricas cerca de 45% de toda a energia que nós consumimos. Ou seja, normalmente é 60%. Só que a situação de escassez hídrica é tamanha, que chegou a 45%. E essa escassez hídrica, como eu te falei, pode ter sido um fator natural, mas segundo o MAB, foi uma escassez hídrica potencializada por uma questão gerencial. Somado a toda essa situação, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou assim, olha, mas qual o problema tem essa energia elétrica ficar mais cara? Veja bem, energia elétrica mais cara faz com que tudo no Brasil fique mais caro. Beleza? Você depende de energia elétrica, por exemplo, na atividade industrial. Você depende de energia elétrica para produzir. E se você depende da energia elétrica para produzir, isso significa que, neste momento, o custo Brasil, também chamado de custo país, está ficando mais alto. Produzir no Brasil está ficando mais caro. E quando produzir no Brasil fica muito mais caro, você tem dois problemas. Primeiro, você não vai ter um estímulo ao empreendedorismo, você não vai ter o estímulo ao crescimento da produção industrial, porque produzir no Brasil está ficando mais caro. Isso não é interessante para o empresário ter maiores gastos com a produção. E, além disso, para o mercado consumidor, isso não é uma tragédia, porque pressupõe inflação. Afinal de contas, os bens de consumo ficarão mais caros. Além dos bens de consumo, os serviços também ficam mais caros, porque vários serviços estão associados também ao consumo de energia elétrica. Portanto, se você tem um aumento do preço dos produtos, dos serviços, e você não tem um aumento dos seus ganhos de maneira proporcional, é sinal que você está tendo inflação. Ou seja, o mercado está perdendo o poder de compra. Isso é inflação. É perder poder de compra. E quem sente mais com essa inflação é a população de baixa renda. Até mesmo porque a população de baixa renda, tal como a população de alta renda, paga uma conta de energia elétrica. Concorda? E, à medida que a energia elétrica fica mais cara, isso pressupõe um peso maior nas despesas da população de baixa renda do que nas despesas da população de alta renda. Portanto, a situação é caótica. Nós temos uma crise, analisamos essa crise, e essa crise é um fator limitante para a retomada do crescimento econômico do Brasil. Uma vez que o mercado consumidor está perdendo o poder de compra, e, além disso, você tem um momento de desestímulo ao empreendedorismo, à retomada do crescimento devido ao aumento do custo do país, ao aumento do custo do Brasil. Portanto, a situação não é boa. É isso aí. Acho que deu para dar uma clareada nesse tema. Fica aí com a gente. Ou compartilha o vídeo, dê um like aí. Já fez sua inscrição no canal? Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.